Está previsto na Convenção no 87 da Organização Internacional do Trabalho. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de constituírem federações e confederações, assim como de nelas se filiarem. E as organizações, federações ou confederações têm o direito de se filiarem em organizações internacionais de trabalhadores e de entidades patronais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de constituir federações e confederações, bem como de filiar-se as mesmas, e toda organização, federação ou confederação terá o direito de filiar-se as organizações internacionais de trabalhadores e de empregadores. Observrayo! Não importa essa ou outra camada hatcha-se? Assim, porque o domic dizia terá mais o rei ISO e? Curta dos mar Rak 씨.